Vamos começar falando do Iolo Divino aqui em Sanctiawe, que não fiz uma live, que se vocês quiserem ver mais conteúdo tem uma hora também de gameplay com o Iolo Divino, mas aqui vai ser lá as minhas primeiras impressões, aqui vai ser o que que eu achei, jogar com o Iolo Divino e pela minha cara vocês já perceberam que não é uma das melhores, tá? Às vezes, eu tô assim, era melhor ele ficar com o triplo turno, sério, porque isso não tem mais e cara, ele tá muito estranho, ele tá muito estranho e eu acho que ele vai receber um buff, ele não sofreu alterações do servidor de teste para o chinês, talvez era só um erro mesmo de programação dele ter dado o triplo turno, tá, para os aliados no servidor de teste, Mas ele tá muito estranho, galera, ai, vamos lá falando desse Iolo, então, visualmente, pra mim, sei lá, talvez a carta mais bonita aqui do game, cara, tá muito top a carta dele aqui, eu testei essas duas builds Obviamente, obviamente, não deu pra ver todo o potencial do Iolo Divino, porque os dois principais DPS que eu citei, lá na minha análise do servidor de teste, é o Shuro Divino e o Neuros, e eu não tenho os dois aqui na minha conta do servidor chinês, então, eu tive que inventar aí com o Afrodite, joguei com o Milo, joguei com o Radamantes, tem a limitação dos duelos sagrados, por exemplo, o Doku Divino aqui, ele é mais forte do que o Afrodite, por exemplo. O Doku tem aqui, acho que 13 mil de ataque, então, eu tive que testar sem o Doku Divino, porque o Doku Divino passava do Radamantes, passava do Ayori, então, tava, olha lá, 2.400, o Ayori aqui, já é 2.200, então, não dava nem pra fazer todos os testes, né, aqui nos duelos sagrados, por causa de alguns personagens que a gente cosma como suporte, tem um ataque, um multiplicador de ataque mais alto também, e, assim, cara, aí já vem um problema, né, como ele não tem mais o triplo turno, aquelas opções que eu trouxe no vídeo de domingo pra vocês, vão embora, o triplo Milo, triplo Doku, já vão pras Kukuya, aí, por exemplo, o Doku, eu já achei mais interessante, o Shun MM da duplo turno, então, esse personagem suporte é mais interessante que o Shun, porque o Shun, além de dar o duplo turno, vai buffar o seu time inteiro com cura e shield, o Ayori só vai ficar buffando um personagem, então, o buff do Shun é melhor nessa situação, além de mais, o Shun também poder dar duplo turno pra qualquer um, o Ayori fica limitado apenas aos personagens, então, essa build aqui, o Milo faleceu, tem o Rado, o Rado faleceu, tem o Milo, mas o Milo tem o maior ataque, então ele vai ser preferencial, aqui, o outro build que eu quero, só quero que buffe um personagem, é o Aphrodite, mas se o Aphrodite falecer, o Ayori fica assim, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, tipo, é muito ruim, e, cara, o buff dele é legal, o buff dele é legal, mas tem muitos problemas, deixa eu começar a jogar aqui com vocês, E aí a gente vai prosando com o Ayori Divino, tem aqui a minha colinha também do que que eu vou falar pra vocês, os Epskill ainda continuam a mesma coisa, eu acho interessante, o mínimo, 1534, 19 livros, 1544, fica ok, 22 livros, 1554 ou 1545, né, seria a build de treinamento, vou falar sobre o Apskill dele, o que que dá de diferença aqui pra vocês também, os caras não usam nem, nem a Yolos, eles tão usando aqui também, difícil pra caramba, né, pra gente ver mais testes de build aqui, tá certo, então vai ser mais um vídeo de bate-papo aqui, sobre o que que eu achei do Ayori Divino, então, ele não vai custar tão caro assim, se você quiser uma build mínima, parabéns aí, pro nosso amigo, dando aí o nosso 1 ins, ele tem assim, o problema do, eu acho que, eu não consegui, não tive inspirações, galera, Toshura e Oneiros, isso aí, é o maior problema que eu vi do, do Shura, do Ayori Divino, a gente tem que pensar que, a AGT, ela vai adaptar também os personagens, conforme os próximos lançamentos, temos muitos personagens, ah, tem o, o mito, o Afrodite Divino, que pode ser lançado aí, a qualquer momento, né, temos aí, o Elcid, então, esses atacantes que a gente sabe que é físico, vai aparecer aí, a qualquer momento, ó, o cara tá vindo aí com o Shura, e temos aí, do potencial, né, do Saxapur, então, o Saxapur, Ayorus e Shura, deve ser muito forte, não estou dizendo que o Ayorus, vai ser horrível, mas estou querendo dizer que ele vai entrar em poucas comps, igual é o, o, o Shura e o Sapuri, não tão ruim igual o Shura e o Sapuri, né, mas ele não, não, tá faltando alguma coisa, galera, falta ele entrar mais fácil em vários builds, os combos dele, tá muito limitado, não rola de usar um Aldeba Divino, um Afrodite, talvez, né, que eu vou mostrar aqui, o combinho do Afrodite com vocês, um Radamanx, meio que, né, seria legal o Radamanx, sim, tá, porque o Radamanx vai poder ter um ataque da hora, você bane lá, faz favor de banir o Shun nessa situação, porque eu estou mostrando essa build aqui, ele combina, ele só bufa quem está atrás dele, eu fiz o teste, né, com o Hypnus, e o Hypnus não era bufado, só coloquei o Hypnus de ataque físico, tipo esse time aqui com o Hypnus, não era bufado, ele perdi a vez, tá, então aqui, eu, o que que eu estou fazendo aqui no combo, bufei aqui o Afrodite, né, ele tá bufado aqui, e aí, eu consigo fazer com que o Afrodite ataca passivamente bufado, porque, outro detalhe, a maioria dos atacantes físicos não atacam passivo, então, aqueles combinhos que nós utilizamos com, ó, é, com, porque que o, o, o outro, o Shun jogou depois, não sei, porque que o Shun jogou depois, enfim, a maioria dos atacantes cósmicos, Dafteros, é, a música some do jogo, né, parabéns, temos aí, o Ofeu, são personagens que atacam passivamente, né, tem o Thanatos também, que ataca passivamente, que o Doku bufa depois, né, então ele fica rodado até a próxima rodada ainda, bufado, isso não acontece com o Aiolos, o Aiolos tem que estar muito rápido, e o bufado tem que ser muito lento, a gente tem poucas opções para isso, seriam opções com Quimera, que a gente pode utilizar também, mas temos muitas poucas opções, ó, tá vendo, a barrinha dele tá enchendo bastante, tá, então, saca só, parece que ele ganha um percentual, não sei, do dano que ele causa, o aliado vai causar, então, com o Shura, ele tá causando muito dano, como vocês puderam ver aqui, ó, ele também bufa, né, quando alguém tenta controlar ele, aí já veio outro detalhe, a gente encontra poucos controles, né, e como vocês podem ver, a maioria joga divino, Ayakos, por exemplo, que são os principais controles hoje no meta, vão controlar quem com o Aiolos vai proteger, então, isso aí, é uma coisa paia do Aiolos também, então, vamos ver se ele vai dar um ataque aqui, ele não tá conseguindo dar tanto hit kill aqui, nos duelos sagrados, eu tenho expectativa que nos duelos galácticos, ele possa, sim, causar mais dano, vamos ver se ele pode... Ah, eu não sabia que se usasse a Sasha, passivamente, dava contra-ataque não, hein, interessante, interessante, isso aí é uma zika, né, então, vamos lá, deixa eu, deixa eu ver quem que eu posso tentar proteger aqui, vamos no Aiolos, só pra garantir que o Aiolos vai ficar viva aqui, ó, eu vou dar um ataque aqui no... O Odisseus, pô, eu ataquei o Odisseus, cara, eu fiz coisa errada, gente, fiz coisa errada, eu ataquei o Odisseus, hein, ah, deixa eu pensar agora, essa aqui vai dar zika, vai dar zika, vamos ver se ele é atacando passivamente, o Afrodite vai atacar a gente também, aproveitando, né, vamos ver se ele vai tentar dar um hit kill aqui, o Afrodite vai estar arrebentando a gente, cara, vamos ver se ele vai dar um ataque, ele vai preferir bufar, então, o Shura enche muita barra, tá vendo, ele não, ele não conseguiu dar kill, o Shura, ele enche muita barra, e o interessante é, pra ele usar a sua skill 2, você tem que executar, porque senão, porque você executando, você consegue dar um outro buff e encher a barra dele novamente, e aí já um outro BO também, do... do nossa amiga aqui, que aí ele vai ficar, mais uma vez, sem... vai ter que ficar bufando, então seria legal ele atacando e bufando, atacando e bufando, e não vai ser o que vai acontecer nessa situação também do Ayolo Divino. Vamos pra próxima luta. Só falando aqui das builds de tiramento, essa aqui tem que estar nível 5, pra ele ter aqui, ó, o desbloqueio de todas as habilidades extra dele, né, que aqui ele só tem a ativação de 30, que ele debufa o inimigo permanentemente, aqui na aplicação ficou ataque e defesa, que ele debufa, né, mas enfim, 60%. Aqui não fala que ele acerta invisibilidade, que eu tentei traduzir, mas eu não enfrentei ninguém que tenha invisibilidade também, a galera não quis ficar invisível, então eu não consegui testar isso aqui também, vamos ver se nessa gameplay eu consigo testar, e aqui também ele tem 100% de chance de ganhar uma ação extra quando executar um inimigo, aqui é 50% pra ter a ação extra, tá, e seria isso, aqui é 20% pra ele executar, né, antes era 15%, eu não lembro se era 20% também, ele executa com 35% e eu mal consegui executar. Aqui que a gente vai ter que estar numa dúvida, né, ou essa habilidade 5, ou essa habilidade 5, uma vai ficar 4, outra vai ficar 5. Você deixando essa habilidade 5 aqui, o aliado bufado, ele vai encher mais a sua barra, tá, e seria isso, e no caso aqui, essa daqui, ele vai dar o buff, que ele dá um buff passivamente, 240% de multiplicador de ataque, ou no Iolus, ou no aliado, né, se o Iolus bufar, ele vai bufar o aliado duas vezes, com a skill 3 e com a skill 4. Se o Iolus atacar, ele vai bufar ele mesmo uma vez, e aí ele não vai aplicar esse buff no aliado. Então, o buff dele vai ficar aqui de 120%, ao invés de ter esse 40%, e também seria isso, a maior diferença seria essa. Eu acho que vai ficar melhor 1554, tá, eu acho que é uma build que vai ficar mais interessante, e agora vamos para a próxima play, né, um vídeo aí bem desanimador para muitos fãs de Iolus, mas ainda tem uma esperança, galera, pode ainda receber um buff na próxima semana, essa aqui não é a versão atual, a... igual a Tencent viu que o Money Gold estava tendo uma taxa de vitória muito alta, e aí resolveram nerfar ele, talvez eles venham o Iolus tendo uma taxa de vitória muito baixa, ele possa nerfar-lo, inclusive, ó, vamos enfrentar o Money Gold aqui também, tem vídeo lá no meu canal de lives, né, vou deixar no comentário fixado, vai, deve estar aí nos primeiros, nesse dia também, como sugerido no final do vídeo também, as primeiras impressões, vai ter também mais gameplays, mais Money Gold, vocês podem procurar lá no vídeo de uma hora, algumas, alguns times que os inimigos estão usando, né, que eu enfrentei, que aqui eu não tenho os banner, né. Então, bora lá, já vamos aqui. Ah, deixa eu ver quem que poderia ser aqui o alvo do nosso amigo, tá vendo que aqui não tem ninguém que é controle, tem o Yoga, só que o Yoga é muito rápido, e o Yoga vai ter mais speed do que o Iolus, então o Iolus não consegue alterar os controles, porque os controles, hoje os controles meta, tirando o congelamento, o Camus, né, é mais rápido, então, meio que esse buff dele poderia dar uma aprimorada, como uma purificação, né, então, ai, começou aí o nosso amigo, nossa, que tanto de buff, hein, então vou bufar aqui, eu não consigo escolher, esse aí também é um BO, poderia pelo menos dar uma escolhida, poderia melhorar isso nele, então, vamos aqui, no Hada, então, eu não tenho o Shura, pelo menos vocês estão vendo aí o combinho dele com o Shura, e seria isso, se o aliado, ou, por exemplo, aqui tá vendo que os dois estão com o escudinho de flecha, se alguém for controlado, o Iolus cancela os dois escudinhos de flecha, se o Yorga usar aqui o escudinho de flecha no Iolus, quando eu aplicar o buff, ele só vai aplicar o buff da flecha, o escudinho de flecha, ele não vai fazer, porque ele anula todos os escudinhos de flecha, inclusive, que serão gerados, tá, isso eu apresentei lá na, em uma gameplay também, na, no servidor, lá no, na lives, fica bugado, tá, por enquanto tá bugado, o aliado falecido, fica ali, então, assim, vocês viram que o dano do Shura divino, deu predatio ali no, no Milo, aqui fica mais difícil perceber, porque nós temos o Shun-MM, o Shun-MM cura muito aqui nos duelos sagrados, aqui, no servidor chinês, os status é diferente do, do global, aqui a galera parece que é, mais tanker, tá, então, vamos lá, agora ele já vai dar o ataque do Manigold, o Manigold, de longe, achei, muito melhor, e detalhe também, o Manigold, ele ainda, é um personagem, que tá no Jamiel, tá, galera, ó, tá no Jamiel, tá jogando muito bem no lendário, vou, vou procurar a gameplay do Shijima aqui, e ainda estão usando muito o Manigold aqui, no PVP, tá, pelo menos no meu servidor, vamos ver se ele vai dar a skill dele ou não, ou ele vai preferir buffar, eu preferiria buffar nessa situação, só iria atacar se eu fosse garantir uma execução, que aí eu iria executar e dar um buff, tá vendo que é uma jogada bem OP, isso é uma jogada bem OP, executar e ainda aplicar o buff, aí, só que ele não aplicou, só que ele executou, aí conseguiu, tá, aqui 1, então ele já aplicou o buff, então aqui já ficou legal, vamos lá, olha, ele usou de novo, hein, cara, pô, aí foi, foi foda, ele tava sem energia ali também, né, mas enfim, como o Ioros faleceu, vamos tentar mais uma build aí, que pelo menos nossos inimigos, estão usando o build OP de Ioros, então vamos pra mais uma luta aí, enfrentando o nosso mito, o Manigold também, vamos colocar então aqui a ressurreição, e perder mais uma luta, e perdemos a vez, né, porque a gente tá com o demônio do Camus divino aqui, aqui não tem Ioros do inimigo, né, então só vai ser o meu Ioros mesmo, ele tá no automático, pelo que parece, então vamos tentar jogar aqui com, com ele, vamos ver como é o Manigold no automático, ó, pelo menos ele usou skill certo, né, usou skill 2, então vamos, deixa eu ver ali, quem que joga ele foi, tem um Camus ali também, vou tirar a daqui, então vamos buffar, né, o Milo, então o Milo, ele, se tentasse congelar ele, que eu acho um pouquinho difícil, mas até que ele tentou, mas infelizmente não deu certo, vamos ver aqui, se ele vai conseguir congelar, ou Ioros, ou Milo, não conseguiu, então vamos dar um ataque aqui, ainda tem a, a Saori aqui também, né, vamos atacar, e mesmo assim, olha lá, tá vendo que perde o, o Buffy das flechas depois, dois, ai, esse dano do, do nosso amigo, ele regaça, né, cara, saco sapuri, gente, saco sapuri, combina demais com o Money Gold, já fica uma dica aí, delicinha, que isso, deixa eu ver, esse aqui é um bom time no automático, né, embora o Money Gold aqui, ele não vai usar a sua skill, de socar o chão, seria melhor um Doku, bufando o, o nosso amigo aqui, então, deixa eu ver, vamos perder a base aqui novamente, então, eu não consegui encher minha barrinha todinha, né, vamos ver se, nesse automático aqui, se alguém ficar, na vibe do, como é que se diz, na vibe de, na vibe de, execução, o Ayurus conseguiu executar o DEN, aí, ó, ele já, purificou, agora, eu não sei se ele vai ter os duplo turno, né, que eu queria dar duplo turno aqui pra ele, é, ele perdeu uma vez, né, isso aí é muito chato, ó, levei o Camus ali, ó, ok, o problema é que o Saori vai curar tudo de novo, né, que ele ficou na margem da execução da Atena, ainda não viu visualmente, quanto fica a margem da execução, tá, vamos usar um ricochete, só pra ver se, vai ficar dentro da margem da execução, nossa, parabéns, o dano foi ótimo, a Atena vai perder a vez, é, a gente vai tentar executar aqui o Camus, eu tô de corrente de Hefesto, né, então vamos ver se eu vou conseguir fazer essa proeza, ok, bufei, ah, ele é atacante físico também, né, galera, qual que é o problema, vai ter hora que ele vai critar, e vai ter hora que ele não vai critar, então, é importante, né, que ele crita, né, pra dar a sua execução, mais de boa, o Manigold vai, vai, nossa, o Manigold vai socar muito agora, é, o Ioros vai falecer, tá, galera, fica uma dica aí, eu vou dar o tempo pro turno aqui, pra vocês verem, que não vai funcionar, o dano, viram que o dano ficou muito alto, o dano fica bem alto, fica bem daorinha, por causa do buff dele, né, e dá pra você usar duplo buff também, né, da tipo assim, ah, Lune, mas o, 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 Ioros, o, vai ficar bem forte, né, essa situação aí, vamos ver se eu consigo usar aqui um, um ricochete, eu tô com poucos, e um choque, então, talvez, dá pra gente tankar aqui o Manigold, muitos jogadores falaram que o Manigold era meme, por causa dos 500, denerfes que ele teve, cara, é mito, nerfado, 500 vezes, ah, ele vai gastar na pena, né, o choque, ele gerou 3 esferas aqui, em mim, vamos ver, aí, ele curou ainda muito bem, pra ser somente 3 esferas, aí, a gente vence aqui, e agora, eu vou pro meu veredito final, com vocês, sobre o Manigold, galera, então, referência, Manigold, tô viajando em Manigold, sobre o Ayolo, e eu pensei assim, alguma jogada, novamente, com o Shura divino, novamente, com o Oneiro, os atacantes em área, vão se aproveitar nisso, de Lune, então, vai poder, o Lune, mais o Ayolo, aumentando muito o DPS, pra quem curte, aí, uma build, de, dano, de buffer, né, mas aqui, eu vou tentar executar, tá, com o nosso amigo, ó, elimina não, e vamos ver, se ele causa, alguma animação diferente, é, a animação, tá vendo, eu não consigo perceber, nenhuma diferença, na animação, e é isso aí, é pá, ele não consegue, ganhar uma roda da extra, porque ele tem que tirar, a barra de energia dele, novamente, então, vamos lá, né, fala aí, do seu veredito, mas antes, pô galera, não esqueça de aquela moral, o seu Lax, tão ligado, né, se inscrever, não custa nada, inclusive, lá em lives, volta aí, menos que 150 pessoas, pra bater aquela meta, lá de 1k, quem puder ajudar, agradeço muito, comentário fixado, junto com a live, do Aiolos, também, né, pra ver mais gameplays, dele lá, que lá tem uma hora, então dá pra vocês procurarem, várias lutas, então, o Aiolos, eu não gostei, devido a limitação, de personagens, tá, hoje, eu vejo que o Shura, o Moneros, e talvez aí, o Aphrodite, né, com a build aqui, da Sasha, dando contra-ataque, né, possa ficar aí, bem interessante, um Radamanx também, mas muitos jogadores não usam Radamanx, eu tinha pensado Aldeba Divino, mas Aldeba Divino, é legal, com o Defteros, acelerando ele, então, não vai dar duplo turno, porque, o Aldeba vai ficar mais rápido, do que o Aiolos Divino também, então, ele tem muitos contos, pode ser muito forte, tá, o combo Aiolos Divino com Shura, combo Aiolos Divino com Moneros, pode, ele pode se tornar meta, nessa estratégia, mas, para jogar com o Aiolos, é muito difícil, é muito limitado, para jogar com o Aiolos, é tipo, o Aphrodite, que brilha, somente na build, tapinha, beleza, pelo menos, é a melhor build do jogo, Ah, é o Yoga Dourado, que só brilha, quando você tem uma Sasha na comp, praticamente, sabe, se você não tem uma Sasha, o Yoga Dourado não brilha, é mais ou menos o Aiolos, caso você não tenha, o Shura, não tenha o Oneiros, e, não sei, e os outros personagens, são mais, mais ou menos, né, já não é tão OP assim, igual, não sei se o Aphrodite, o Aiolos, entra na build tapinha, eu não colocaria, aqui é só mesmo, para testar, para vocês e tal, mas, eu não colocaria, o Aiolos, na build de tapinha, por exemplo, infelizmente, eu não consegui perceber, tantas qualidades, no Aiolos, quanto a isso, tá, e aí, vem uma enxurrada, de problemas, que eu vi no Aiolos, que eu espero, que seja corrigido, num possível balanceamento, que possa surgir, aí, semana que vem, nele, é, outros doters concorrente, cara, o Lune, e o, eu achei o Lune melhor, por exemplo, a sério, o combo do Aiolos, é muito melhor, com o Shura, do que com o Lune, é, realmente, é melhor, mas, o Lune, bufa muito mais personagem, o Lune, também, vai aplicar, a queimadura, em todo mundo, com o Shura, saca, o Lune, vai bufar, outros personagens, da sua comp, o Doku Divino, o Buff, sem comentários, é o melhor Buff, é o Buff, single-tact, não vai dar duplo turno, beleza, mas, é um Buff, muito forte, pra quem, ataca passivamente, eu já citei, o Morfeu, por exemplo, né, o Oneiros, que dá dois ataques, né, dependendo, aí, na hora que você, conseguir bufar, ele oportunamente, um Hypnus, que fica sempre lá, sendo bufado, esse galera, que ataca passivamente, é da hora, hoje, o Aioros, por exemplo, não dá pra bufar o Hypnus, mesmo que o Hypnus, ataque passivamente, mas, o Buff, dura as duas rodadas, ali, do Hypnus, e depois acaba, né, então, o Aioros, seria que jogar depois, ele anula, essa estratégia, ou jogar muito longe, igual tá aqui no Aphrodite, então, tem alguns Buffs passivos, que não, o Aioros, não vai conseguir dar, ao Shura, início da rodada, ele dar um tanto de Excalibur lá, o Buffer, já acabou, do, do, Aioros, porque, é praticamente, chegou a vez dele, acabou a vez, perdeu o Buffer, né, então, é muito chato, essa parte do, do Aioros, também, outro detalhe, ele, né, eu não consegui testar aqui, mas, enfim, eu esqueci, né, ele bloqueia ali, ele ultrapassa, o Shield do Xion, ultrapassa, o Shield do, Shura Sapuro, ultrapassa, o Shield da Barrinha Branca, lá na live, também, teve uma oportunidade, que eu ataquei, um Oneros, ele estava cheio de Shield, eu tentei dar um hit kill nele, e ele ficou lá, tipo, 80% da vida perdida, 20% do PV, mais o Shield grandão, do Oneros, por exemplo, é, outro detalhe, também, desaceleradores, então, tipo assim, por exemplo, o Yoga Divino, que é utilizado, mas, não apenas o Yoga Divino, mas, se você desacelera, o, o Ayolos, e, o Shura, joga depois, e aí, o Shura fica na frente, o Ayolos, para de, bufar, o time, isso mesmo, tá, então, faz de conta aqui, que chegou o Yoga Divino, usou lá, o desacelerador nele, e, depois, ele ganhou tanto, de, de, perda de speed, que ele ficou depois do Aphrodite, ele não vai bufar ninguém, ah, é o Hypnos, colocou lá o colapso, se eu não me engano, anula o Ayolos, se tiver build de desaceleração, e ele perdeu o sincronismo, porque ele vai bufar, ele não vai bufar, ninguém, a menos que tenha, tipo, essa build aqui, ó, o, o meu Ayolos ficou depois do Milo, mas ainda tem o Radamantis, ok, então, ele vai bufar o Radamantis, tá, então, vai acontecer isso, nessa situação, e, outro detalhe também, é, baixas opções, de ataque passivo, como citei, temos poucos personagens, que vão atacar passivamente, tem a estratégia da, da Sasha, para atacar passivamente, aí, quem está bufado, então, essa estratégia aí, complica, e, é isso, e, baixas opções no meta, para o Ayolos, bufar, que seja interessante, porque, se a gente colocar o Shun, e colocar o Lune, por eles terem, a possibilidade, de, bufar, qualquer personagem, também, tem a possibilidade, de bufar, qualquer speed, coisa que o Ayolos, por exemplo, não tem, então, sim, Ah, eu achei muito estranho, galera, é, comenta aí, se vocês, tem alguma inspiração, alguma dica, eu, posso fazer um novo vídeo, de dicas, para o Ayolos, né, só, esses aí, são os comps do Ayolos, pode ter, realmente, algumas comps, muito fortes, com o Ayolos, igual é, a do Shura, igual vai ser, a do Oneiros, mas, tirando isso, o que se estratégia, vocês pensaram aí, sobre o Ayolos, inicialmente, infelizmente, ele, cara, vai feliz no Money Gold, é, é isso que eu posso dizer, para vocês, vai feliz no Money Gold, quando o Ayolos, chegar no global, nós já teremos, o spoiler, do próximo personagem, né, que vai ser, o de fevereiro, então, podemos ver, se o Ayolos, vai, a gente vai poder, esquipar ele feliz, é um personagem, muito bonito, mas, se ele não sofrer, um buffer, que eu acho, que ele vai sofrer, um buffer, tá, para mim, está muito ruim, aí, ele, se ele não sofrer o buffer, ele está bem esquipado, tá, para, para o play, ele pode ter, sua comp forte, pode ter, sua comp forte, mas, ele vai ser, só para aquela comp forte, e, acabou, e, talvez, aquela comp forte, pode ser a melhor comp do jogo, talvez, também, né, mas, enfim, vamos ver, como que vai ser o desempenho do Ayolos, nos duelos galácticos, porque, aqui, nos duelos sagrados, ainda com aquela limitação, não posso nem colocar um doco divino, na comp, porque, ele vai botar um doco divino, tá, um pouquinho chato, lembrando, que esse é o segundo vídeo de hoje, já postei o vídeo de como pegar o Flegens, e o Verônica, também, né, se vocês não viram, dá uma colada nos carros, que esse vídeo saiu um pouquinho mais cedo, e deixei dicas, também, de, do Verônica, o que vocês acharam dele, e do Flegens, também, né, quem sabe, aproveita e faça review dele, ainda, essa semana, outro detalhe, também, galera, todo aquele hype, dos três turnos, faleceu, né, e, ok, tá, ele não vai ser tóxico, ele tá, tá, eu falei bem mal dele, né, agora, mas, talvez, a gente possa ver ele imitando, e eu penso que, ele imitando seria, ele deu um hit kill, buffou, deu um hit kill, buffou, na teoria, pô, tá legal, agora, a prática será fácil, isso a gente só vai conseguir verificar, quando ele for lançado, lá, nos duelos galácticos, tá, porque ele tem esse lance, de impedir shield, e tal, vamos ver se o DPS dele, vai ser fácil de dar hit kill, se vai ter aquela barrinha lá, vai ser fácil, também, ela encher, ainda eu acho, que vai ser a melhor opção, o Shura Divino, né, então, o Shura Divino, enche a barrinha dele, muito fácil, ele vai lá, dá um hit kill, buffa o Shura Divino, de novo, com duplo turno, eu acho que vai ficar um combo, bem OP, e com Oneiros também, mas Oneiros não dá, ataque em ar, na primeira rodada, né, então, o Shura, tende a ser, uma melhor opção, para jogar com a Yoros, mas, isso aí, é a minha implicância, com a Yoros, a quantidade, de jogadas, que ele vai oferecer, pode ter, no futuro, lançarem mais atacantes físicos, que combina com a Yoros, pode ter, mas hoje, ele pode ter, né, uma estratégia muito foda, com o Shura, mas, tá muito limitado, a sua questão, de criação, de formação, é o que eu acho, do Yoros hoje, então, é isso, vou ficar por aqui, tá galera, deixa aí alguma dica, para o Yoros, se tiver algumas dicas bacanas, eu posso fazer um novo vídeo, aí no fim de semana, para vocês, sobre o Yoros, e também, se vocês quiserem ver, a live completinha, com mais gameplays do Yoros, tá aí no comentário fixado, não esqueça de se inscrever lá, valeu, e fui. Cara, tá incrível, essa flecha vindo do nada, para o Yoros pegando, ah, eu gostei, tipo assim, ele joga a flecha fora, e vem até a flecha, quem é o auxiliar, aqui, de plateia do Yoros? 3, você, você, o o ou 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 ou, eu ou 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 ou,